Sobre o lema, juntos desafiamos limites, geramos emoções e criamos valor, Chiam Shopping faz hoje a abertura da segunda edição da exposição SOS Ambiente. E nós, Estava Belos, levaremos por si o melhor desta exposição. Acompanhe. A abertura da segunda fase da exposição SOS Ambiente aconteceu hoje às 9h no Chiam Shopping do Nova Vida. Esse projeto SOS Ambiente é uma iniciativa do Grupo Zara, que no âmbito da sua responsabilidade social associou-se ao nosso Ministério para que mensalmente possamos fazer uma exposição para divulgar aquilo que já se tem feito no país no âmbito do reaproveitamento dos resíduos, no âmbito da reciclagem e valorização desses mesmos resíduos. Porque existe uma diferença entre lixo e resíduo. Lixo é aquele que já não tem serventia e que depois vamos, na sua disposição final, é o aterro. Já o resíduo tem o seu aproveitamento econômico. A exposição ficou marcada com a criatividade de candengues que, atendendo o grito de socorro do ambiente, utilizam a reciclagem e a gestão dos resíduos como salvação. Explica-me lá o que é isso que eu estou a ver aqui. Aqui estamos na área da produção do álcool em gel. Para produzirmos o álcool em gel, vamos fazer os seguintes materiais. Vamos fazer de 833 mililitros de álcool etílico, vamos fazer também de 417 mililitros de água oxigenada ou por óxido de hidrogênio e também vamos fazer de 10 litros de água fervida ou destilada e 140 mililitros de glicerina. Nós vemos aqui crianças a fazerem demonstrações de projetos de trabalho. Será que o Ministério vai continuar a trabalhar com estas crianças? Com certeza, com certeza. Nós não vamos parar por aqui. Vamos organizá-las para conceber projetos do ponto de vista tecnológico e científico, em parceria mesmo com o Ministério do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia, para que possamos ter então os nossos pequenos cientistas divulgados a nível nacional e internacionalmente. O SOS Ambiente surge do projeto Ambiente levado a cabo pelo Xiam Shopping. O mesmo tem como finalidade informar sobre a gestão de resíduos sólidos e sensibilizar a importância da reciclagem e preservação do meio ambiente. O motivo de acabar com o desperdício de energia que tem ocorrido nas nossas residências, o mesmo permite que as lâmpadas mantenham-se ligadas no período noturno e desligadas no período noturno, para evitar o desperdício de energia. Quando incendirmos a escuridão sobre o nosso dispositivo, as lâmpadas acendem automaticamente e quando mesmo detectar luz, apaga-se também automaticamente. Partindo para o modo de preparação. Primeiro faz-se a solução da soda cáustica, em que dissolvemos os 140 gramas de soda cáustica em 140 ml de água. E deixamos a EFSC porque nesta solução vai haver uma reação exotérmica. Reação exotérmica é aquela em que há libertação de calor. De reaussar que a primeira edição teve início no dia 14 de agosto e vai adiante até o dia 27 de setembro. Aceita-nos que somos TV Belas. Feito com amor para a sua casa.